A gente vai começar agora aqui no stand do Shoptime, dentro do Casa Cor. Eu sou Patrícia Levy, uma das apresentadoras, e hoje a gente vai ter, digamos assim, uma aula bem divertida, bem gostosa, com os chefes do Crustove. Aqui eu tenho o Gabriel Conte, ele é responsável pela execução do menu, pela criação dos pratos. Então, hoje, nos pratos que a gente vai fazer, vai ter hambúrguer de costela, que já é mais tradicional. Aí a gente vem com o hambúrguer de pato, que é bem diferente, e também o gaspacho, que depois todo mundo vai degustar um pouquinho de carne. Por onde começamos? Vamos fazer primeiro os hambúrgueres? Perfeito. São mini hambúrgueres, hambúrguerzinhas pequenas. Um pouco de sal. Sal, pimenta. Sal, pimenta. E não precisa nada mais. Costela, como todo mundo conhece, eu não trouxe um pedaço de costela, porque seguro que todo mundo conhece, é bem tradicional. E a mesma coisa aí. Um pouquinho de... Como a carne aqui é tão gostosa, sinceramente, não precisa de muito tempero. Eu não gosto de botar muita coisa nessas carnes, que realmente são bem gostosas já de por si. E eles já estão prontos? Eles já estão prontos. A gente já segue para o grill. Pedro, você vai fazer um grill com uma carne e outro grill com outra. Para não misturar o sabor. Para não misturar o sabor. Então, enquanto o Pedro vai adiantando os hambúrgueres, a gente vai fazer como acompanhamento as batatas. E dessa vez, também lembrando de tirar um pouquinho da gordura delas, né? E depois, o que eu achei também interessante, a gente vai colocar os ovos de codorna. A gente vai fazer o hambúrguer mesmo completo. E os pães também são pequenininhos. Então, são os mini hambúrgueres para serem servidos individualmente. E ali a gente está mantendo a tampa, seria para fazer um cozimento mais uniforme. Mais uniforme, mais rápido também, porque não vai esquentar o ar, senão que vai esquentar somente o ambiente onde está cozinhado. Que graça! Os ovos de codorna que estão no azeite. Estão bem rapidinho. É bem. Toda a cozinha que estamos fazendo hoje, quase fast food. Que eu acho que quando a gente recebe as pessoas em casa, a gente gosta de ficar com as pessoas, seja na varanda, na sala. Você tem uma frita light também, que você pode levar, fazer na sala, sem o cheiro, sem toda aquela gordura que envolve um processo de fritura. Vamos partir para o começo do gazpacho? Vamos começar a aplicar o gazpacho também. Então, temos aqui todos os elementos clássicos do gazpacho, como falamos. O tomate pelati, o pepino, perdão, a cebola, o pepino. Esse pepino nós temperamos com o vinho clássico do sul também, um vinho fino de Jerez. Vou parar um minutinho aqui esse processo para falar aqui, esse molho que você vai colocar aqui, Pedro. Esse é um barbecue caseiro que a gente faz no restaurante. Vai nesse prato, esse prato a gente serve lá, e a gente faz o barbecue dentro do restaurante. E agora já na montagem, são os mini pãezinhos. Isso. Salsinha com gergelim. Dá até dó da gente dar aquela mordida, porque eles estão tão lindos. Eles parecem aqueles de vitrine. Servir? Podemos? Pode. Sim. Olha que legal. A maquinha está avisando. Olha. Que isso está pronto. Realmente está. Você quer que pegue uma pátula? Sim, é o pegador que está aqui. Gente, olha. Mais uma vez. Olha a cara da batata, que legal. Vocês não vão só olhar a cara, vocês também vão provar. A gente só vai acrescentar um sal. Olha, eu acho que na verdade a gente tem tido um resultado muito legal desse produto, porque eu acho que era o que todo mundo queria, né? No fundo, assim. Acho que a gente conseguiu ler um pouco o imaginário, a vontade de comer uma tata frita sem a culpa, que sempre vem, né? Dessa vez não vai ter a culpa. Voltamos pra cá. A gente vai agora começar a produção do gazpacho. Acabamos de tirar da geladeira tomate e pelate. E você pode comprar ou pode fazer se faz somente para tirar a pele do tomate. Esquenta na água, fervendo 10, 15 segundos. Incorporar a cebola. Cebola. O pepino, que falamos que estava macerado com xerês. Fino de xerês. O manjericão, que sinceramente foi uma adição do Pedro, que eu adorei e que a gente está botando, porque isso funciona. Na receita original também não tinha? Não tinha, mas isso funciona. E para que a textura melhore, ter pão, se que do pão de ontem ou de ontem, recupera também. Melhor ainda. Eu não gostava de tomate, mas esse eu adoro. E para melhorar um pouco a cor e o sabor, também no Brasil tem uma cebola roxa, que é muito, muito boa. O gazpacho a gente também encontra no Crustop. O gazpacho também encontra. Ele é conhecido, ele é pedido ou ainda tem muita gente que fica na dúvida, pede ou não pede. Dá para ratificar seguramente de sal e açúcar. Molho inglês. Esse molho inglês, esse bem pouquinho, umas gotinhas. E tem um gosto muito forte, né? Tem que estar bem pouquinho, senão fica tudo com o mesmo sabor. Molho de pimenta. Para um litro eu faço normalmente três, quatro gotinhas, o suficiente. Quem gosta mais picante, evidentemente, o tempero. Aqui a gente gosta bastante temperado, esse sabor mais neutro. O tempero sempre pode acrescentar depois. E o balsâmico, o vinagre balsâmico. Esse é o balsâmico. A gente faz uma redução de creme. O sabor é bastante... É, que ele está mais... Então... Para fazer essa redução, a gente faz 250 ml de vinagre balsâmico e 50 ml de açúcar. Bota uns 10, 15 minutos na panela, para reduzir um pouquinho. Vai quedar um creme bem gostoso, que também serve para quase toda a salada, funciona bem. Para fazer de um modo diferente, a gente vai fazer um... Fiz um creme de pimentão amarelo e vermelho aqui. Normalmente, iria aqui em direto. As gelatinas, essas de algas, funcionam por fusão de iones. Então, uma parte tem sódio e uma parte tem cálcio. E quando juntam, fazem a gelatina funcionar. E aqui botamos 4 gramas de gluconato de cálcio, cada 100 gramas desse líquido aqui. Tem a receita lá. Tudo isso fazemos para que, quando você... Pegue esse suco, que é simplesmente um suco... Não tem nada demais. E bote no líquido. Se faz gotinhas, vai fazer gotinhas. Isso precisa de 2 minutos, se são pequenas, entre 3 a 6, se é maior, como esse aqui. Que dentro vai ser líquido e por fora vai ter uma textura de gelatina. E eu botei cálcio no pimentão. O truque está que se você faz as bolinhas aos poucos, Não se faz a gelatina inteira, senão que o meio vai quedar líquido. Agora, simplesmente, isso é água, não tem nada demais. O produto final aqui vai ser... Em esse caso, mais um risco, em outro, mais uma bolinha. E aí, no caso, só acrescenta o gaspacho na hora de servir. Gostaram, Dom? Como é que foi a degustação do hambúrguer? Boa! Essa parte da apresentação é a... Picles de cebola roxa. Tem a receita também. É mais um elemento que a gente tem no prato que presenta no restaurante, na receita que falávamos que tem pronta para vocês. É uma folhinha de manjericão. Aí, esses 4 agora, fazemos assim. E as batatas, vocês provaram? Provaram as batatas? A gente está fazendo aqui uma degustação, como isso todo mundo pode ver. Na degustação, a gente fez os hambúrgueres, mini hambúrgueres de pato, mini hambúrgueres de costela e também o gaspacho, que agora está sendo servido, que é essa sopa gelada, que tem como base tomate, mas também alguns outros legumes, verduras. E a grande estrela realmente ficou por conta das bolinhas, das mini esferas de pimentão vermelho e amarelo aqui, sendo servidos pelos chefes. A gente vai encerrando por aqui o nosso encontro. Foi muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e também agradecer ao Crustô, esse restaurante que fez parte aqui com o Gabriel Conte e também com o Pedro Marinho, que são os chefes do Crustô. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.